Boa tarde meninas, boa tarde a todas. Tudo bem com vocês? Estou aqui começando mais uma live, né? Direto da página do Facebook. Bonecaria da Chica Fuxica, tudo bom meu povo? Estamos chegando aqui para mais uma aula do nosso mini curso. Já vou vendo aí quem tá chegando. Meninas, hoje essa live, ela é a live 2 do mini curso, brincando com o Bia, certo? São duas mini bonecas que nós estamos fazendo. Um mini curso com um precinho popular, gente. Hoje ainda dá tempo de você comprar na pré-venda, tá? Esse projetinho lindo, já já vou falar para vocês um pouco sobre eles. Então quem for chegando, já vamos chegando, já vamos ajudando aqui a Chica, compartilhando, certo? Todas que compraram também, muito obrigada, né? Nós temos mais de 100 meninas, né? Que adquiriram a posteira digital. Deixa eu ver aqui os comentários. Boa tarde, Marlene Moura. Seja bem-vinda. Deixa eu vendo aqui quem tá chegando. Sida. Sida Artesanato. Neide. Sejam bem-vindas, meninas. Já vamos marcando as amigas. Vamos agitar essa live hoje, bora? Boa tarde, Tereza Cardoso. Ruby Fredes do Chile. Seja bem-vinda. Eldiane. Deixa eu ver quem mais. Vamos dizendo aí de onde vocês são. Rose Cassiano. É isso aí, meninas. Peço que vocês já vão chegando, já vão compartilhando. É Lidiane. Boa tarde. Oi, Nisse. Boa tarde. Seja bem-vinda à minha live. Obrigada aí as amigas, né? Que estão aqui presentes também. As professoras. Ô, obrigada. Obrigada, Cidoca. Obrigada aí a Nisse estar aqui também. E vamos chegando, já vamos chegando e chamando as amiguinhas. Ô, meu Deus. Deixa eu mostrar esse bebê lindo, gente. Olha. Olha essa menininha aqui, ó. Essa aqui é a Lara. Né, meu amor? Olha como é. Os costões se lindem aqui, olha. Olha, olha. Essa aqui é a filha da Julinha. Quem lembrou da Julinha quando eu comecei a fazer aula? Filha da Julinha, a Larinha veio pra dar sorte aqui, ó. Hoje, né, Larinha? Né, meu amor? E esse chapéu bonito, Nini? Olha. Você é lá linda na live pra todo o Brasil, Nini. Viu só? Você quer a mineca, Nini? Quer a mineca? Você veio buscar o Caio, foi? Calma, Chilinha. Tchau, Lavinha. Tchau, Bate aqui. Tchau, mãe. Tchau, Caio. Se comporta, viu? Bate aqui, Caio. Aê. Eita, gente. Viu só? Vieram buscar o Caio hoje pra passear. Fofinha, né? Vai ser um bonequinha. Então, gente, vamos chegando, vamos compartilhando, vamos passar essa tarde juntas, né? Vamos bonecar, vamos fazer o que a gente gosta, distrair a nossa mente, relaxar, né? Curtir aqui uma musiquinha relaxante, vamos conversar, vamos tomar café, vamos fazer boneca, né? Olha só o que a gente vai fazer hoje, a parte 2 dessa bonitinha aqui, certo? Nós já fizemos o corpinho, estruturamos, colocando o cabelinho, ó, na aula 1, certo? E hoje a gente vai fazer o cavalinho e vamos vestir ela também, tá certo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer, né? A live 2 vai ser essa daqui, ó, a bonitinha do cavalinho, tá? Nós vamos fazer ela. E na próxima semana nós vamos fazer ela da piscina, tá? Então, essa aqui é a live 2. Na próxima sexta-feira a gente vai ter a live 3. E no sábado, às vezes eu vou ter a live 4. Serão 4 lives, mais ou menos, ou 5, gente. Porque esse projeto, ele, por ser pequeno, a gente acha que não chante faz, né? Mas não, é muito demoradinho, viu? Rosane Feliciano, boa tarde. Vamos dizer na idade onde vocês são, minhas lindas. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Eu gosto de ver no celular. O celular sobe descarregado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o meu... Só um minutinho, gente. Eu vou me achar aqui pra compartilhar com vocês, tá? Deixa eu achar aqui a live pra me ver os comentários. A garganta já tá querendo arranhar. Começar a falar muito. É Lidiana de Itaguatinga, Norte. Brasília. Brasília. Já achei. Já achei. Vamos lá. Fátima Artesã. Já achei. Maria Rosa. Tudo bem. Fátima Artesã. Maria Tereza Cardoso. Neia Vargas. Lucineide Firmo. Firmino. Lázara Regina. Lázara Regina. Lucineide de São Paulo. Maria Rosa de Atibaia. São Paulo. Aionice. Compartilhou e voltou. Antônia Mello. Boa tarde. Vamos que vamos. Isso aí. Simbora. Então, gente. Deixa eu dar a minha compartilhada aqui e avisar as meninas, certo? Vamos lá. Porque a gente já vai começar a aula. Pra gente aproveitar bem muito tempo, né? O tempo no instante passa. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço, gente? Deixa eu me achar aqui. Pronto. Agora tá certo. Vou compartilhar. Copiar o link. Uma abençoada tarde para nós. Maria Márcia Fagundes. Tudo bom, dona Maria? Lázara Regina. Deixa eu colocar aqui nos meus grupos. Vocês peço que nesse momento vocês também compartilhem, gente. Compartilhem em modo público. Marquem as amigas. Coloquem nos grupos de artesanatos. A gente separa sempre um momentinho pra poder tá fazendo esse movimento no começo das lives, certo? Deixa eu só botar aqui nos meus grupos. Vamos lá. Pra gente começar. Nós vamos começar, gente, pelo cavalinho, certo? Porque a gente vai deixar ele pronto pra depois a gente vestir a nossa menininha e ver como é que ela vai ficar, certo? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, meninas. Vamos lá fazendo um movimento também de compartilhamento. Se a gente alcançar aqui pelo menos 100 meninas aqui nessa live, nós vamos fazer um sorteio bacana. A gente só tá fazendo sorteio, gente. Quando a gente bate a 100, aí a gente faz sorteio pra vocês, viu? Então, isso depende muito de vocês aí, certo? Só falta um... Então, vamos lá. E assim, bora. Aqui já terminei. Pronto, voltei pra live. Vamos lá. Valdemira já tá aqui. Roseli Alfani está aqui. Lázara Regina. Vou vendo aqui os comentários do ladinho. Lúcia Helena. Então, gente, a gente vai começar a confecção, certo? Do nosso cavalinho hoje. Primeira peça que eu vou fazer vai ser o cavalinho, tá? Quem quiser a postilha digital. Estamos nos últimos dias da pré-venda, tá, gente? Tá na promoção. Esses dois projetos, tá? Vou mostrar aqui pra quem estiver chegando. Olha, esse mini curso trata dessas duas peças aqui, tá? Pra quem tá chegando aí na página agora, tá? É a Bia, brincando com Bia, o nome do projeto, tá? É a Bia, cavalinho de pau, certo? E a Bia, piscina de bolinha, ok? Então, nós já fizemos a aula um, onde a gente estruturou o corpinho, fez pinturinho de roxo e fez o primeiro cabelinho. Hoje nós vamos fazer a aula dois, que vai ser o cavalinho e a roupinha dela, deixar ela vestidinha, tá certo? Então, nós já vamos começar agora essa aula fazendo o cavalinho de pano, certo? Lembrando que se vocês compartilharem bastante, a gente vai estar sorteando aí pacote de Páscoa, apostilhas de várias bonecas, as que foram mais sucesso aqui do ateliê, tá certo? A gente vai estar sorteando a postilha digital. Quem quiser adquirir, aprender e fazer, vai fazer elas... Tem alguém aí? Eita, Margarete, entra aí, Margarete. Então, quem quiser, meu povo, tá na pré-venda de R$ 62,90 por R$ 24,90. Entra aí, pega uma cadeira aí. Eita, recebendo visita agora, Margarete chegou. E aí, como é que tá? Tá bonzinho? Então, meu povo, vamos lá, simbora, né? Então, hoje a gente vai fazer o cavalinho, graças a Deus, Deus mandou ajudando pra encher. Deus é bom, sabe? Deus é bom demais. São José maravilhoso. Jesus, muito obrigada, Jesus. Olha só, eu escolhi esse tecido, olha, gente. Ó, esse tecido, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho dele, sem a luz estar ligada, tá? Deixa eu virar pra cá. Vou virar pra cá, pra gente já vai começar, tá? Ó, esse tecido aqui, ele é um tricoline. Tricoline. Mas ele tem um... Quando eu vi ele, eu bati e disse, vai ser pra isso. Porque eu já tinha ido numa loja, aqui em Arapiraca, e nessa loja tinha um cavalinho de madeira, né? Tinha um cavalinho de madeira. E eu sempre quis, e o bichinho era do nada, era caro que só, né? Esse cavalinho. E eu paquerava esse cavalo há muito tempo. Muito tempo mesmo, eu paquerava aquele cavalinho. Inclusive, o meu ficou mais bonito que aquele. Então, assim, quando a gente tem a criatividade assim, a gente vai vendo as coisas e vai guardando, né? Tem gente que consegue anotar tudo, ser bem organizado, mas eu não fico com aquela coisa assim na cabeça. Né? Então, eu vi esse cavalinho de pau mesmo, madeira. Ele era mais alto do que esse pouquinho coisa. Era mais alto assim, era mais comprido. Mas era o mesmo jeito, só que ele era de pau mesmo, de verdade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, poxa, eu sempre quis comprar um cavalinho daquele, que era pra colocar aqui nessa decoração atrás, né? Da gente colocar um cantinho que tem boneca, tudo. Eu queria o cavalinho pra tirar foto das bonecas, né? Eu queria o cavalinho pra decorar aqui. E eu fiquei pensando, eu digo, vou fazer aquele cavalo. Vou fazer aquele cavalo. Daí, o que foi que eu pensei? O cavalo que tinha lá, ele era, ele era rosa, só que era aquela pintura como se fosse uma pátina, sabe? Uma coisa bem artesanal. Daí, o danado do tecido eu tinha em casa, parecido com o que eu queria, né? Então, por isso que eu tô trazendo pra vocês. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dessa estampa, certo? Fernanda Almeida, boa tarde. Ó, tá vendo aqui? Que ele tem um rajadinho, ó. Ele é todo dessa forma aqui, tá vendo, ó? Ele tem umas, uma textura, é como se fosse uma textura, certo? Então, por isso que eu quis fazer ele nessa cor, que era pra lembrar uma coisa envelhecida, uma pátina, uma madeira, algo que foi mexido, né? Então, essa cor aqui eu achei perfeita. Se você não quiser fazer o seu cavalo rosa, você pode tá fazendo ele um linho também, fica muito bonito, certo? No tecido, no linho, no bege, no creme, vocês podem tá usando pra dar outra cara pra esse cavalinho. Inclusive, quando vocês fizerem, vocês podem tá marcando aí a minha página, mandando, porque eu vou ficar muito curiosa, certo? É como se fosse uma pintura, ele não é relevo, certo? É tricoline mesmo, assim, é mais como se fosse, assim, falando, né? Um relevo, mas ele lembra muito, assim, uma pintura, uma textura, uma pintura na madeira, certo? Por isso que eu escolhi ele. Então, eu peguei aqui um pedaço do meu tricoline. Todo esse processo que a gente vai tá fazendo aqui na aula, também vai fazer parte do kit Pegue e Faça. Quem desejar o kit Pegue e Faça, ele tá no preço promocional. Ótimo, gente, vai tudo pra você fazer esse projeto, tá? Vai, chapéuzinho, lacinho, tecido, botões, acessórios, tudo. Ele é de R$96,90, está por R$79,90 na pré-venda também, tá? Temos alguns ainda, já foram vendidos alguns, mas nós ainda temos o kit Pegue e Faça. Então, o kit Pegue e Faça, ele vai, eu vou apresentar pra vocês aqui, do jeito que a gente apresentar aqui, vai pra você que comprar, tá? Pra comprar, é só você clicar na tela do seu celular aqui em qualquer lugar, vai subir uma barra branca, lá tem o link do meu WhatsApp, e tem também o meu, é... Tem também o meu Pix, certo? E tem o link do meu WhatsApp, que você pode tá me procurando pra poder você fazer tudo igualzinho, certo? Então, esses materiais que a gente tá usando, tudo vai no cavalo. Então, a gente vai usar... Eu vou dobrar aqui, ó, vou pegar os meus moldes, certo? Deixa eu pegar aqui os meus moldes, o cavalinho. Deixa eu pegar aqui ele. Vocês vão imprimir, gente, a pochilha de vocês em tamanho real, certo? Deixa eu pegar aqui... Por falta... Vou explicar pra vocês, cada partezinha dessa, o que é, certo? O que é. Então, primeiro, a gente vai fazer... Como ela estica assim na lateral, certo? Aí, a gente vai vir aqui e vamos riscar, primeiro, o corpinho do nosso cavalo, tá? Ou você pode fazer assim, que ele vai ficar fofinho pro lado. Mas, como ele é assim, se você quiser ele mais gordinho, você faz no outro ângulo, certo? Eu vou manter nesse, que foi o que eu fiz desde o começo. Boa tarde, Cida da Silva. Maria Ivone, boa tarde, dona Ivone. Olha só, gente. Então, botei aqui, né, o meu... O molde do meu cavalinho, certo? Olha só. Aí, aqui, a gente vai riscar. Margarida, pega aí uma cadeira, filha. Pra tu... E é? Olha, tem tecido aqui embaixo. É o seu tecido que eu vou fazer seus pontos. Pronto, pode pegar. Pode pegar aqui os pacotes de um lado, os outros, né? Tem uns rambas aqui, ó. Esse? É. Essa aqui, né? É. Aí, tô nessa. Vem de casa? Vem de lá. Não, eu vim de lá, vim de um tempo. Deixou pra almoçar, foi na casa da Viviana. Aí, depois, ele olhou pra mim, porque eu vim da casa, parece que você vai participar de cima. É, mulher. Olha só, gente. Depois que a gente riscar... Que a caneta fantasma, Margareta? Tem aqui, ó, na caixinha. Mas, se você não tem usada, né? Tem aqui. Tem uma? Tá riscando? É. Olha, gente. Aí, aqui, vai ter o lugar da abertura, ó. A abertura dela vai ser aqui. Tá dando pra ver direitinho? Tô vendo a luz tão acesa aqui. É a peroneta normal. Uma caneta normal. A caneta normal tem aqui. Eita, Margareta. Margareta é quente, viu, meu povo? Olha aqui. Tá dando pra ver. A luz tá muito forte, né? Não é a luz, é a live. Vocês acreditam? Ó. Aí, melhorou, né? Peraí. Deixa eu diminuir aqui. E aí? Melhorou, gente? Melhorou, não foi? Joinha. Deixa eu desligar. Desliguei. Tá bom agora? Melhorou, não foi? Beleza. Então, a gente riscou aqui o corpinho do cavalo, certo? Com a canetinha fantasma. Aqui é os dois pontos onde vai ter a abertura, certo? E daí, a gente vai alfinetar, certo? E daí, a gente vai alfinetar, certo? Aqui. Aqui. Vou aproveitar o meu espaço aqui pra ver se tem outra parte pequena que eu posso usar aqui, certo? A outra parte que eu posso fazer aqui é essa aqui, porque a perna tem que estar no mesmo sentido pra não ficar uma mais fina do que a outra, certo? Essa daqui é a base da estrutura do cavalo, certo? Eu já vou riscar aqui. Então, no kit de vocês vai exatamente assim, certo? Quem quiser o kit, pega e faça. Eu acho que eu ainda tenho uns 10, certo? Ou menos. Quem quiser o kit, pega e faça. Tem que reservar, gente. Porque como a gente tá com a quantidade limitada, aí eu só vou ter poucos mesmo, certo? Então, ele vai assim, ó. Tudo riscadinho pra você fazer com os mesmos tecidos. Tudo. Tudinho vai ficar igualzinho aqui a boneca da Chica. Tem algumas clientes que tão pedindo até com o rostinho já riscadinho. Eu tô mandando com o rostinho riscado, certo? Ok? Então, o kit, pega e faça, ele vai assim. Tudo riscadinho e todo o material pra você confeccionar, tá? Então, agora eu vou dobrar de novo aqui o tricoline. E vou... Deixa eu ver aqui. Vou riscar as minhas perninhas, certo? Então, lá na apostila, vai ter pra vocês... Vão ser quatro vezes dessa, duas vezes dessa e duas vezes da outra, certo? Deixa eu ir mais pra cá assim pra aproveitar o espaço. Lá vai tá duas vezes duplo, certo? Vai tá assim pra vocês lá. Então, eu vou vir aqui e vou piscar. Essa aqui é a pata traseira, certo? Tem explicando. Quem recebeu a apostila já sabe, né, que tá lá marcado, tá? Tá lá a parte traseira, parte dianteira, certo? Deixa eu colocar aqui pra aproveitar o tecido. Vocês vão riscar tudinho. As aberturas, certo? Também tem as aberturas. As aberturas sempre vão ser na parte traseira, certo? Uma aberturinha aqui nas perninhas, que é pra você desvirar e encher, certo? Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Pronto. Agora a gente vai fazer a live. A live é a pata da frente, tá? Mesmo processo. Vai lá e risca. Risca tudo e alfineta, tá? Já vamos chegando, meu povo. Vamos compartilhando a live, certo? Vamos compartilhar. Está subindo aqui o número das meninas. Gente, hoje, olha só, o último dia da pré-venda, tá? Pra quem quiser adquirir ainda hoje, essa apostila digital, ela é de R$ 62,90. A casadinha de apostila, as duas, gente, certo? R$ 62,90. Tá por R$ 24,90 as duas promoção. No Pix, tem o meu Pix aqui na descrição da live. Tem o meu link do WhatsApp, tá? Pra quem quiser adquirir, ela vai estar custando ainda hoje de R$ 62,90 por R$ 24,90 o preço da pré-venda, certo? Agora, gente, eu vou precisar fazer essas duas bases, que são as bases da parte do pé. Onde ela fica. Onde ela tem o balanço, ok? Ó. Aqui a gente vem e vai passando. Lá no molde de vocês, vai ter o lugar da abertura, tudo direitinho, certo? Deixa eu me escar direitinho, que a minha caneta falhou aqui. Viu só? Faremos duas vezes, certo? Duas vezes. Lá no molde vai ter duas vezes duplo, certo? Isso aqui é a base. Eu vou mostrar pra vocês onde tá essa parte do molde, lá na apostila, certo? Pra quem adquiriu. Gente, o kit Pegue Faça tá na promoção de R$ 96,90 por R$ 79,90. Já tá lá no site. Daqui a pouco eu coloco pra vocês aí o link, certo? Pra vocês acessarem, conheçam a lojinha. Tá tudo com preço de inauguração, tá certo? Bonecaria da ChicaFuxica.com.br Ok? Visitem na minha lojinha. Olha só. Pronto. Olha só. Então, aqui também vai estar sinalizado lá a parte da abertura, tá? A abertura a gente vai deixar aqui no meio, ó. Certo? Aqui. E aqui, ok? Feito todos os riscos, vai assim, gente, no quinto de vocês. E vai tudo até alfinetado. Ó. Tudo certinho. Quando você receber lá esse pacotinho, você já vai pegar ele aqui, ó. Vai tudo assim, dobradinho. Junto com os materiais, tudo num pacotinho, com foto da boneca. Assim, ó. Você vai pegar, você simplesmente vai pegar, vai pra máquina e vai desenvolver a peça, tá certo? Faltou um pequeno detalhe. Que eu vou colocar aqui. A orelhinha do cavalinho, certo? É esse moldezinho aqui pequeno. Então, já que a gente tem espaço aqui, né? Nós vamos fazer aqui. Duas vezes, tá? Duas vezes. Ok? Agora, eu já vou guardar meus moldes, pra eu não vender, né? Dentro da minha pastinha. Daí, a gente já vai pra máquina, tá? Vamos passar o processo, a gente vai costurar e vai encher pra estruturar. Ele é um nível fácil, tá, gente? Qualquer pessoa pode fazer esse cavalinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ligar a minha máquina, tá? Deixa eu ligar aqui a minha máquina. Então, agora a gente vai pra parte. Tem ele pronto pra mostrar? Tem sim. Ó, gente. Inclusive, a gente vai ter... Vou tá colocando lá na lojinha amanhã, tá? Vou tirar a foto dele. A gente vai ter o gabarito dele, tá? O gabarito dele também vai estar na promoção de R$14,99, certo? De R$18,00 por R$14,99. Então, esse aqui é o nosso cavalinho de pano. E a gente também tem o gabarito dele, tá, gente? Eu não tenho pra mostrar pra vocês aqui, porque eu pensei que tinha chegado ele, mas chegou o da boneca. Aí, o da bonequinha dessa coleção, o gabarito, ele também custa, ó... Ele custa R$14,99 na promoção, certo? Então, nós vamos ter para essa coleção, a gente vai ter o gabarito do corpinho e vamos ter o gabarito do mascotezinho, que é o cavalinho. Tá certo? Pra facilitar aí, pra vocês fazerem aí, ter mais facilidade, não perder molde, tá certo? Então, a gente vai trazendo. Esse aqui é o gabarito P, tá? Da boneca articulada mais simples. Ela não fica em pé, tá? Mas, é bom ter esse gabarito. Muitas meninas estão pedindo, né? A gente já vendeu bastante dele, graças a Deus. E ele vai vir com a versão cavalinho e a versão bonequinha, certo? A do cavalinho vocês vão conhecer, eu vou estar postando aí na minha página do Facebook amanhã, tá? Então, o cavalinho é esse aqui, ó, gente, tá? Que a gente tá fazendo agora, é esse aqui, tá? É a aula de agora. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos, é... Vou aproveitar a deixa, que hoje minha ajudante veio. Margarete veio hoje, tá me ajudando ali a arriscar os meus corpinhos da minha boneca de curso tradicional, que eu tô com o cursinho aí atrasadinho com vocês. Ela veio me ajudar, nem sabia que ela vinha. Graças a Deus. Deixa eu botar aqui. Então, eu vou botar a minha máquina aqui, gente. Se eu tenho os dois projetos pra venda pronto, se eu tenho a boneca pronta, as que a gente tá confeccionando na live vai estar disponível. Essas aqui já estão vendidas, certo? Essa já tá vendida, e a outra também. Mas a que a gente tá fazendo na live vai estar disponível, tá certo? Ela vai estar disponível. Tá de R$139,90 ela pronta, certo? Ela prontinha aqui, ó, de jeito que tá, R$139,90 cada. Ok? Se você quiser a boneca, você me chama também no meu WhatsApp. Se você quiser o kit pra você confeccionar com tudo que vem nela, tá na promoção R$96,90, por R$79,90 só hoje e amanhã lá no site, tá? Vou colocar aqui o endereço pra vocês. Temos pouquíssimos. E também a boneca do cavalinho também a gente tem pronta, ok? Os kits tem de uma e de outra. Tá na promoção. É de R$96,90 por R$79,90. Certo? Vocês podem dividir no cartão, gente, parcelar. Tá muito lindo. O kit pega e faça delas, tá um arraso. Vai lã de cabelo, vai lacinho, vai o pirulitinho, vai a fita, o tricolinho xadrezinho, vai as miçanguinhas, vai o EVA, tudo cortadinho já, gente, pra você pegar e fazer. Vai também as bolinhas coloridas, vai o material pra você desenvolver a piscina, e o cavalo também, vai tudo que a gente tá usando aqui, certo? O kit, ele é um kit diferenciado, gente. Ele não é o kit com os tecidos. Ele se chama kit pega e faça. O kit pega e faça, ele tem esse preço, porque vai tudo riscadinho pra você, tá? Vai tudo desse jeitinho aqui, ó. Você só vai pegar, vai tudo até com alfinete. Você só vai pegar e vai fazer esse movimento de vir pra máquina, certo? Quem desejar levar o rostinho já pintado, eu também mando o rostinho pintado, certo? E você faz o procedimento da live toda. Temos poucos kits, gente. Eu acho que eu só tenho questão de 10 ou 9. Vocês dão uma olhadinha lá, certo? Podem ir lá, podem comprar direto lá no site bonecariadachicafuxica.com.br Você vai lá na categoria projetos pega e faça, tá? Então, vai tudo pra você desenvolver a boneca. E a apostila digital, pra quem quiser, hoje é o último dia, certo? De R$ 62,90, a casadinha das duas, as duas apostilas, certo? Piscina de bolinha e Bia no cavalinho, R$ 62,90 por R$ 24,90. Pra adquirir, é só clicar nesse link do meu WhatsApp, que tá aqui na descrição da live, tá certo? Quem for chegando, meu povo, já vai compartilhando, certo? Vamos aqui pra máquina. Pronto, Lisete. Já vou anotar seu nome, só eu me chamar lá no zap, viu? Visitem a lojinha, gente. Essa semana vai entrar algumas rendas, viu? Que eu não cadastrei ainda. Acho que lá só tem renda de algodão. Closinha de rococó, tá entrando essa semana. Temos poucas tesourinhas de precisão, que é aquela que eu uso aqui. As meninas gostaram bastante dessa tesourinha. Essa aqui, gente, ó. Essa tesourinha aqui é uma mão na roda, certo? Ela é uma mão na roda. Também tem pouquíssimas unidades dela. A pistola de cola quente de Fernando Maluí, rosinha, aquela que não pinga, ótima, a melhor que tem, também tá na promoção de R$ 62,90 por R$ 52,90. Tá tudo com desconto. Apostila, material, tecido Fernando Maluí. Temos ainda alguns kits, gente, certo? Temos um kit com as seis cores. Temos ele à venda também individual. Então, a lojinha, ela foi aberta, né? Foi pro ar esse final de semana. Nós estamos com o preço de inauguração. Já está programado lá. Vai sair o preço de inauguração. Daqui a dois dias, né? Vamos ter o preço normal. Então, quem quiser aproveitar tudo com desconto, pode pagar no depósito, transferência, no cartão de crédito, tá certo? Nós trabalhamos com o melhor envio. Você vai ver lá, na hora de calcular o seu frete, você vai ter várias opções de preços de frete. Vai escolher lá o mais barato, tá certo? Então, visitem, gente, a lojinha, tá certo? Eu ainda não tive tempo de parar pra divulgar a lojinha direito, porque tá corrido, né? Mas, eu vou... Esses dias, eu vou divulgar alguns produtos pra vocês. Já deixar o link pra facilitar, tá certo? Algumas meninas já estão com as caixinhas já prontas pra serem enviadas, né? Viu? Então, eu tô aqui, gente, ó. Costurando em cima do risco, certo? Já costurei as minhas duas pernoquinhas. Já, já vou pedir ajuda ali pra minha amiga. Margarete, tu e a estreia daqui a pouco. Como é que ela tá aguentando aquele calor, hein? Ó, gente. Vamos ver aqui. O preço da boneca com a piscina, eu vendo... Eu tô vendendo de R$139,00, porque é pra vocês. Mas ali ela vale uns R$170,00, R$150,00. Vocês colocam também, gente, numa... Uma caixinha com o visor. Vai chamar bastante atenção. Boa tarde, Fatinha. Tudo bem? Tudo bom, minha querida? Obrigada, Roseli. Que bom que vocês estão gostando. Ai, que legal! A Neia diz que tá apaixonada, porque a nequinha dela tá doidinha nas bonecas. Tanto é pra brincar, como decoração, né? Vocês podem usar só o cavalo na decoração, assim como eu gostei lá do... Do cavalo da loja, né? Estamos bem, graças a Deus. Então, meninas, ó. Já costurei aqui as duas pernas, a dianteira e a traseira. Agora eu vou pro corpinho, certo? Deixar tudo costuradinho. Essa aula vai ficar gravada aqui na página, tá, gente? Aqui na página, ela também vai estar... Ela também vai estar no... No YouTube, tá, gente? Banda a carreira da cidade do Chico. Caiu a saídinha, foi na casa da madrinha brincar com a prima. Volta só seis horas pra gente ir pra missa. Seis horas ele vem pra gente ir pra missa. Ó, gente. Ó, gente. Já costurei também aqui o meu corpinho. Deixa eu tirar aqui as linhas, né? Vou botar um monte de linha aqui, ó. Que danada. Ó, agora a gente vai... Costurar aqui a orelhinha. A orelhinha, a gente vai costurar só... Só a partezinha do L, certo? Do L não, do V, gente. Então, vamos com o L. Tá dando pra ver aí o formato da orelhinha. Boa tarde, Dona Glória. É, o Caio já faz falta na live, né, Rose? Hoje ele foi passear. Acho que vinha era buscar ele nesse instante aqui na live. Ele tava aqui no começo. Aqui a gente vai costurar logo as duas orelhinhas. Bem facinho, gente, ó. Viu só? E aqui eu já vou costurar a minha base da parte de baixo. Esse retângulo aqui, certo? Olá, Anitta Mello! Boa tarde! Seja bem-vinda! Olha só, minha madrinha chegou. Já vamos chegando e já vamos marcando as amigas pra ninguém ficar de fora. Precinho baratinho, gente. Só aqui, viu? Aproveite! Vocês vão ganhar tanto dinheiro com essas bonecas que vai valer a pena os R$24,90 que vocês vão estar pagando hoje. Olha só, gente, ó. Tá aqui tudo, tá? Promoção de R$62,90 por R$24,90 a coxilha, certo? Deixa eu ver que parece que a minha linha acabou. Deixa eu olhar aqui. Acabou. Deixa eu ver se tem algum check. Tem. A nossa próxima aula, gente, a Bia, piscina de bolinha, eu vou estar informando pra vocês, vai ser no... Eu acho que vai ser na sexta-feira. agora, a gente vai costurar a base, gente. É a base que fica embaixo aqui, ó. Certo? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. E aí lembrando, assim, né? Dando também a sugestão pra vocês, vocês podem fazer o cavalo marronzinho, vocês podem fazer o pequenozinho, viu? quem manda é a criatividade aí de vocês. Vou puxar aqui, vou fazer o outro já. essa boneca, as que a gente tá fazendo na live também está à venda, viu? R$ 139,90. Quem quiser o kit, pega e faça, tem que chamar lá no lado, porque elas estão com poucas unidades, certo? Vamos lá compartilhar! Já foram, meninas, lá no posto oficial. Tem um posto oficial aí na página. Gente, eu fiz valendo o kit pega e faça. Tem um posto oficial aí na página. Leia as regras direitinho, só vai valer o sorteio pra quem tiver na... quem tiver na... na publicação marcado as amigas, né? Compartilhado em modo público, ok? Eu não sei se já chegou 100 comentários lá, quando chegar a 100, aí a gente já vai sortear também, viu? Tem que ter mais de 100 comentários lá pra gente fazer o sorteio, ok? A gente mandou no grupo do zap, mandamos em todo lugar, no facebook, compartilhamos em grupo, ok? Pronto. Aqui já tá tudo riscado e costurado, eu agora vou precisar achar a minha tesoura. deixa eu ver onde eu botei no corpo minha tesoura de picote. Deixa eu pegar aqui, viu? Margarete, a tesoura de picote tá aí? Margarete? Margarete? Ué, a Margarete saiu? deixa eu olhar aqui, meu corpo. Vamos lá. Fugiu. Margaria que fugiu e carregou minha tesoura. Deixa eu pegar aqui outro, viu, gente? Vamos lá, né? Aqui também tá muito calor, gente. Você não tem noção do calor que tá fazendo aqui. Então, meninas, olha, agora a gente vai recortar, né? Ó, refilar isso aqui todinho, tá? Ó. Ó, deixando aí uns meio centímetro, tá? Menos de meio. Onde for as aberturas, vocês deixam sobrando um pouquinho. Margarete fugiu. Tava aqui e foi-se embora. Desculpa, gente. Ai, calou. Ó, gente. Acho que ela foi na casa da vizinha. Na casa da neném. Olha, tô aqui. Tirando tudinho. Obrigada. Ai, gente. Acho que eu já tô precisando de um cafezinho já. Tá calor, mas eu tô precisando de... Um café. Um café cortezinho. Ó. Não achei. Nós temos também tesoura de picotar na promoção, viu? Tanto a de picotar como a de escalope. Aquele desenho que é ondinha, certo? A gente tem também. Vamos lá. Na lojinha, dá uma olhada. Ah, eu pensei que uma garatinha cheia aqui comigo foi-se embora pra cada vizinha. Já foi. Tchau. Vamos lá. Tô tirando tudo daqui pra começar a brincadeira, hein? A montagem que é o legal, a montagem dele é bem legal. Meu Deus, a Margarete fugiu. Me deixou sozinha. Então, cuidado, não coloca muito perto. Nessa parte aqui que tem uma entradinha no pescoço, eu vou fazer com a caneta com a tesoura comum, certo? Olha só. Chica, quanto compro pro tecido cavalo? Uns 30 centímetros. Dá que sobra. Boa tarde, dona desterro. Gente, eu botei uma musiquinha ali que ela tá me dando som aqui, cê não tem noção. Pra que chega a roda. Olha só. Essa partezinha aqui eu gosto de passar, vai dar um piquezinho aqui, ó. Nessa partezinha aqui, viu? Tem um lugar aqui que eu costurei que ficou bem pertinho da costura, eu fiquei até com medo. Mas, tudo bem. Vamos desvirar. Aqui a gente vai desvirar todas as peças, certo? Fernanda Almeida tá dizendo pra Anitta que está aqui. É isso mesmo. Vamos chamando as amiguinhas. Sejam bem-vindas também as professoras. Vou colocar, gente. Essa semana vai entrar botões, vai entrar... Tem umas coisinhas aqui que eu não coloquei ainda. Já tem cabelo sintético, vai entrar peruquinha, lã de feltragem, agulha de feltragem. Muita coisa, gente. Vou colocar aqui pra vocês o link da lojinha, quando vocês puderem. Deixa eu botar aqui. Deixa eu me achar aqui na like, no zoom. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Mulher, toma um cafezinho Um cafezinho eu vou tomar Agora o forró eu não vou poder botar não Menina, essa música é relaxante Tô aqui muito irada Tô aqui me dando soninho Gostoso Depois do almoço Quero agulha de feltragem Eu não consegui comprar até hoje Ninguém conhece aqui onde eu moro Temos na lojinha, muita, bastante Viu, agulha de feltragem Margareta era pra ter voltado, não era gente Vai deixar eu encher esse cavalo sozinha Margareta fugiu, né Mas eu tô triste não Ela veio cortar uns corpinhos Fazer uns corpinhos pra mim Pra mim tá com eles pronto Pra o meu curso de bonecas tradicionais Que eu tô aí atrasadinha Quem tiver aí no Eita Quem tiver aí no curso das bonecas tradicionais Minha gente, vai valer a pena a espera, viu A gente vai retornando Eu só não curti muito Live dentro de grupo fechado Gente, não dá uma agonia tão grande Não me identifiquei Não me identifiquei Não sei se é o horário que não tá batendo A gente tem umas 40 meninas lá O ingresso é 25 reais, tá A gente já fez um piratinha São bonecas tradicionais Simples E a proposta foi trazer 8 bonecas E também trazer, tipo, sugestão pra lembrancinha Essas coisas, né Aí eu tô com esse cursinho lá Fechado Só que eu não me identifiquei com ele fechado Gente, se eu for Resolver fazer ele aberto Aí as meninas que compraram a 25 reais Vão acompanhar todas as aulas Com o mesmo preço do ingresso, certo? E a gente vai fazer aulas em outros horários alternados Tá? Eu não gostei muito não Porque eu não vejo os comentários de vocês Eu fico... O pessoal fica falando comigo E eu não consigo responder E eu não consigo Viu? Aí a gente tem esse cursinho Eu já tô adiantando, gente Até pedi uma ajudinha Porque como tá muito apertado Pedi pra Margarete Que ela é minha aluna, né Como vocês sabem Margarete foi minha aluna Aqui do meu curso presencial Uma amiga que eu levei pra vida Né, graças a Deus, né Através dos meus cursos presenciais Na minha casa Foi que eu conheci ela Aí de vez em quando Ela me socorre Viu? Aí ela me socorre Aí como ela já sabe fazer o corpinho Eu digo, mulher, tô precisando lá De uns seis corpinhos daquele Ela já veio com o molde na mão Tudo certo pra fazer Não espera nem eu pedir Nem marcou, viu? Já vem ajudar e fazer, né Graças a Deus É isso aí, ó Tá aí, gente O link da lojinha Entrem lá Se cadastrem, tá? Tem muita coisa legal Qualquer realidade Sobre frete Ou se você não souber Você pode deixar as coisas No carrinho Colocar como pix Só me chica Meu pedido é o número tal Que eu vou lá dar uma olhada pra você Eu posso ver se eu consigo Um desconto pra você Certo? Só não vai ficar sem comprar Chegou a fuznona Onde você tá, Margarete? Em casa Ó Tu foi em casa? Mentira Olha aí, eu julgando Tá vendo, meu povo? Eu disse que ela foi pra casa da nenê Eita E que o Margarete Me deixou aqui com sono Com esses cavalos Pra encher, Margarete Tá aqui toda chique Minha maior fineza Olha como ela tá chique Poderosa Chimaria Aí, meu povo É desse jeito Boa tarde, Botique Dolls Tatiana Almeida Boa tarde, maravilhosa Chegou aí, gente Já chegou chegando Marcando as coleguinhas também Obrigada Preciso tomar um café Urgentemente Olha só Margarete Se quiser abrir a porta Pode abrir, viu? Posso? Pode Você deixa Se você abrir Toda vez você vem Ó, é lá no ferroio É ferroio ali, ó Ferroio É ferroio, ferroio Um dia eu saio Dessa sala Não me diga Desliga Um dia eu saio Deixa eu ver Drica Beatriz Ai, que amigo Chica O link da loja Não está abrindo Quem foi que disse? Peraí, viu? Peraí Deixa eu resolver Esse problema aí Pra vocês Eu vou colocar aí O link, gente Na live Da apostila digital Pra você Se você quiser adquirir Aí você já clica Você já entra no site Certo? Quem quiser adquirir Compartilhar É um site É um site Bem ditinho Ó, gente Olha aí Dê uma olhadinha Se vocês conseguem Viu? Deixa eu botar O link aí Pra vocês Bora subir Esse número aí Meninas Vamos lá Compartilhar Vamos ter sorteio Se a gente Bater a meta Vamos lá Cada um Marcar aí Cinco amigas Pronto Vê aí Marlene Se esse entra Agora Acabei de colocar Vamos ter sorteio Se a gente Bater a 100 meninas Aqui Viu, gente? Então Vamos lá Compartilhar Em grupo De artesanato Também Nos whatsapp De vocês Com as meninas De vocês A botique Dos Tá virada No siri Aí, ó Chamando as meninas A Nea Vargas Já está Marcando Ó, gente Tô desenhando Aqui tudo Certo? Pra gente Montar Esse bonitinho Entrou Olha a Sônia Também Diz que A Sônia Tá fazendo O que? Tá fazendo Pão, né? Eu vi Um comentário Aí Ela dizendo Que tava Com o sininho Na mão Sei lá O que era Beatriz Santos Diz que Ama fazer Boneca Vão dizendo De onde Vocês são Meninas Pra gente Ficar Sabendo Quem for Chegando Aí Seja Bem-vinda Viu Curta A página Vá lá No Instagram Também Bonecaria Da Chica Com Chica Sempre tô Colocando As novidades Lá Pra vocês Viu Nós estamos Voltando As atividades Agora Esse ano E o primeiro Projeto Desse ano É esse aqui Certo? Ainda Vamos ter Páscoa Viu Pronto Agora Chegou A hora Que eu Queria Eita Meu parceiro Margareta Pode encher Isso aqui Pra eu Margareta Vai encher O Caio O Caio Tá na casa Da madrinha Ó gente Vou encher Aqui Certo? Margareta Já tá enchendo Ali umas patinhas Eu já vou Encher aqui Ó O corpinho Com vocês Aqui Gente A postilha digital É bem Explicadinha Certo? Tudo bem Bonitinho Tá linda a postilha Todo mundo que pega A postilha Diz Chica Tá linda Parabéns Gostei Muito Graças a Deus Vocês estão gostando Viu? E eu preciso Tomar café Que tô Bebinha Eita Margareta Mulher E essa cena É chique Azul Olha Olha Ai ai Marta Veneziane Tá chamando Né Eita Troca a música Vou botar o forró Aí Chão Chão Pra nós Dançar Música É realmente Essa música Aqui O negocinho Que você Fica doidinho Essa música Deixa a minha pessoa Relaxada Margareta Juro pra você Essa aguinha Que passa Só pra ali A aguinha Passando Margareta Coisa linda Isso Beatriz Santos Eu chamei Pra live A minha amiga De onde mora A amiga Da Marlene A Beatriz Santos Seja bem Vinda Cadê a Cadê a Cidoca Em Boutique Dolls Tá Marcando Aí Ela Tava Aqui No Começo Deve Ter Pegado No Sono Boa Tarde Elza Neres Boa Boa Tarde Gente Pode preencher Bem Ó Viu como Tá ficando Vamos 55 Só falta 45 Pra gente Fazer Sorteio Sabe Como é fácil De vocês fazerem Vocês compartilham Nos whatsapp De vocês E Em grupos A Marlene Maravilhosa Realmente Maravilhosa A Marlene Maravilhosa Eu acho Que a Nisse Também Tá aí Tava passeando Mas tava Aqui na live A Nisse Magia De bonecas Tava aqui Também Vocês Meninas Ô Tata Eu fico Tão Triste Mulher Porque eu não posso Ver sua larga Sua larga É só dia de quinta Mulher Dia de quinta Tem mais de 4 anos Que eu participo De um grupo De oração Aí dia de quinta É o dia que eu não Vejo nada Fico doidinha Eu fico Quando acaba cedo Mas geralmente Acaba 9h30 10h Aí dia de quinta Eu nunca consigo Assistir live De ninguém Agora se for Outro horário Ainda vai Ó Ó Gente Tô enchendo ele Aqui bem Cheinho Vai ajeitando Aqui ó Com o Enchedor Tô assistindo De Morungaba Joelma Tá assistindo De Morungaba Onde é isso? Onde é esse lugar? Morungaba Nunca vi Qual é o estado? A Neide Santos Disse que É chica O meu ateliê É a fênix Do artesanato Essa daí Na renasceu Da cinza Foi? Foi Neide Mulher É muito bonito Esse símbolo Da fênix Meu marido Que gosta Morungaba Cidade maravilhosa A Ivoneta De Itajaí Lá de onde tá a Juju Cadê a Juju? Vem trabalhar Juju vai namorar Eita Meu Deus Isa Viana Boa tarde Deixa eu botar Meu cavalo aqui Pra quem vê A live aí Vai saber O que nós estamos Fazendo Tá ótimo Perfeito Margarete Com certeza Né Neide Muito bem Eu me lembrei De uma historinha Falando Na fênix Eu lembrei De uma história Que eu não sei contar E não vou falar Senão eu passo vergonha Eu não lembro Mas é uma história Tão linda Se eu contar Eu passo vergonha Mas eu vi Na igreja Minha irmã É uma história Sobre O O gavião Que ele fica bem velho Entroncha o rabo Entroncha o bico Fica sem poder comer Anos Anos não Meses eu acho Tô exagerando Tô crescendo a história Já tô crescendo Anos sem comer Né E ele Fica bem feio E depois Ele renova Tudo Né Renova o bico O bico cai Fica É uma história Bonita Gente Quando eu achar Eu li Eu mostro pra vocês Mas o gavião Fica derrotado Bem assim É eu Voltando pra live Agora Viu Nede Foi muito bom Você falar Minha filha Porque quando eu volto Só Jesus Pra gente votar Aqui essa audiência Minha gente Pelo amor de Deus O bico cai Mas aí nós Volto de novo Né Aqui é que nem rabo de lagartixa A história é linda Eu me emocionei Mas eu não sei contar Eu sou péssima Gente pra isso Mas a história é muito bonita É O gavião sofre Ai Jesus Eu quero cada coisa Não Mas é sério Olha na internet Eu assisti Minha gente Foi uma coisa séria Foi a cor da igreja Pra assistir Viu A história do gavião Eu tô rindo assim Mas é porque eu tenho mania Assim Eu vou pra um lugar E eu fico escutando as coisas E eu já imagino Aí Aí Eu vi A história do gavião Ele falando Né E eu vi o gavião Banguelo Vai na minha cabeça Eita Meu Deus Coitado do gavião Você sabia né Que ele pesca peixe Assim na carreira Do maior velor do mundo Que pega os peixes Fica assim Ficou sem se alimentar Minha tia O gavião O gavião É banguelo de bico Não é É banguelo de bico Ai Eu sei que é triste O gavião Arrasado Vê se tá eu Vamos voltar pra lá Chama as amigas Meu povo Vamos embora trabalhar Que a vida do brasileiro É corrida Eita Deus Hoje eu encho essa perninha Viu Ô buraco sem fundo É isso mesmo Gavião e águia Não é a mesma coisa É a águia Meu povo Gavião e águia Não é a mesma coisa Não Gente é um pássaro grande Que a gente tem medo Pronto Eu tenho ainda Olha pra quem Enchendo aqui o bichinho É a águia Pronto gente É a águia Eu acho que ela é a mulher do gavião É a águia É a águia É a gavagem Ai meu Deus Quando eu for pro céu Eu vou conhecer meus animais Vou passar na sabatina lá E você conhecer esse animal E você conhecer esse animal Esse não E esse Eu digo que é o gavião Mas você sabia que desde pequena Que eu me atrapalho com os animais Quando eu era pequena Não sei se foi esse meu pai Não sei se foi esse meu pai aí Foi minha mãe Foi minha avó Minha avó Esse meu pai Esse meu pai Tá aí É Eu tava lendo Aí Acertando tudo Que nós tínhamos aquele negocinho Como é aquele negocinho que a gente tinha? Aguição Aguição não Margarete Era aquele Não Era um negocinho bem Antigo Cartilha A cartilha Aí Quando chegou lá Acertando tudo Né A de avião Tudo assento lá E de igreja Minha avó pensando que eu tava acertando tudo Então foi minha avó Aí Chegou no Ó Ó de ovelha Pois eu cheguei no Ó de ovelha E eu toda empolgada Parece que era pra ir pro parco Eu tinha que ler Aí Ó de ovelha Aí Aí Ó de Aí Ó de Aí o carneirinho Levei Uma lapada Nesse dia Eu acho que foi da minha avó Eu tenho um trauma até hoje Foi sério mesmo Essa história Foi minha avó Foi minha mãe Eu só não sei Nem quem foi Eu sei que doeu Mas era uma resenha E eu tenho um trauma de água Que é E é Misericórdia Desse um tiro e tem Uma resenha Pronto O que reanasce é a fênix A fênix Gente É uma espécie de águia Eita Que é a resenha Ai ai Vou estudar Os animais É muito bonita A história da águia A história da águia mesmo Tô enchendo aqui Minha gente Ó Essa parte do meio Que a gente coloca no cavalinho Tem que ser bem cheinha Viu Dona Glória vai querer A tesoura de escalope Ok Vou mostrar Tá na promoção Viu Já foi lá na loja Dona Glória Vai lá mulher Faça o seu pedido Bota lá no carrinho Coloque lá Pagamento Pix E me chame Que nós Que nós Que eu vejo Viu Que você quer Pode escolher lá Quem vai querer mais na lojinha Vamos visitar a lojinha da Chica Meu povo Tem mais alguma coisa pra encher Temos Vou recortar agora A fênix É parecida com Olha a margara Tem daquele pequenininho Aí atrás Uns lisquinhos Não é melhor Menosinho Se quiser usar Você pode usar Aqui eu vou cortar A base também Vou aqui Tirar daqui Né Eu acho que eu só tenho Quatro tesouras Dessas de escalope E dessa de picotar Também Acabou de voltar de lá Bele Bele Tô aqui cortando Gente Aqui é a base Do cavalo Que a gente tá cortando Viu Ó Maria Rosa Tá apaixonada Por esse cavalinho Você lembra Quando a gente viu Esse cavalo Lá naquela loja Vizinha aqui Nitz Lembra? Não Só que ele era de madeira Eu lembro que uma vez Eu queria comprar Lembra? Aqui as duas partes Vou encher Uma garota De vocês Pra mim O tecido Não é malha Tricoline 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 E hoje também Tô aqui Ela chegou Chica Hoje essa sistemática Está muito Seria hoje Não entendi Bruna Silva Seja bem-vinda Voltou Tô vendo tu agora Deve ser mesmo É Tricoline Tá? Anitta Anitta Está aí Marcando As meninas Obrigada Anitta Deus abençoe Tô olhando Aqui pro celular Tô vendo Vocês aqui Não Gente Vocês podem ir Confeccionando aí Essas bonecas Já deixar Já tudo prontinho Nos pacotinhos Nas caixinhas Com visor Pra vocês venderem aí Dia das crianças Pra qualquer É Porque o ano inteiro Você trabalha Com essa boneca Então vocês podem Já tá Confeccionando aí Né Margarete Um presente muito bonito Não é? Um presente muito lindo Um presente diferente Que não é todo lugar Que você encontra Né? Então Um bonequinho Diferente Pequenininha Bonitinha Quem ganhar Vai ficar feliz E a criança Que ganhar Eu tenho uma cliente Que ela é Eita É não Bruna Aqui nós Não trabalha Não Ó Tem uma cliente Minha aqui E eu descobri Que ela tem Uma coleção Aí ela já Me comprou Essas duas Pecinhas Já Ela disse Essa vai pra Minha coleção Que ninguém Topa É a dona Glades Brito Diz ela Que tem uma coleção Que ninguém Pega na coleção Dela De bonecas Chica E sem essa base O cavalinho Não fica em pé Aí ele deixa De ser brinquedo Né? E a gente coloca A base Ele fica Ele fica articulado Certo? Mas aí ele deixa De ser Brinquedo Que a ideia É que ele seja Um brinquedo Sim Está me ajudando A Margarete Margarete Hoje Deu uma fugidinha Veio pra cá Hoje O dia não foi Muito legal Né Margarete Mas passou aqui Eu não entendi Foi o filho dele Ou foi o sobrinho O neto Mas era um Que ele falava Meu rebelde Que jovem Né? Foi a quem Era pra cá Meu senhor Jesus Ninguém me ligou Eu digo Oxi Não estou sabendo Foi Eu digo Ó gente Estamos fechando Aqui todas As aberturas Certo? Fechar a abertura Aqui do cavalinho Ele A Essa daqui Fica aqui em cima Mesmo Vocês dobram Faz um pontozinho Pequenininho Invisível Aqui Certo? Deixa eu fazer Um nozinho Daquele Que faz assim Ó Olha Viu só? Ó Tá pronto Eita Tá Margarita Se você fizer Tá bom Já adianta Aqui pra noite Vixe Marinho Muito obrigada É Mostra Margarete Eita Margarete Mostra já Ela Ela Não Eu não Não posso Estar Mostrando Ela toda Hora Não Olha aqui Ó Tô Enchendo Os cavalos Olha aqui A minha Enchidoura Tá vendo? O pessoal Já conhece Você Das outras Lives Anitta Beijos Margarete Você Também Agora tá Fazendo Pra você Também Anitta Bora lá Meu povo Vão lá Visita A lojinha Gente Tá tudo Com promoção Viu? Faça o cadastro De vocês Pra vocês Visualizarem No celular Do ladinho Tem um Tem um Quadradinho Assim Com três listinhas Ali é o menu Lá Quando você Clica nele Vocês vão descer E vão ver As categorias Viu? Temos Temos Boleadores Tinta pra tecido Gabaritos Rendas A pistola Gente Tá bem barata Viu? Pistola de cola quente Agulha 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 de feltragem Também Agulha Pra fazer boneca Certo? Tem kit De agulha De bonecas Tecido Vai ter Tricoline Porque ainda Não parei Aqui Que a minha Ajudante Não vem Mais Na minha Casa Tem uns Tricolina Ali Tem bastante Tricolina Margarete Estampado Lindo Que eu vou Fazer uma Promoção Pra vocês Viu? Vamos fazer A live Da promoção Se aguardem Guarda o dinheiro Aí nos cofes Vai gastar Né Margarete? Vou fazer uma live Promoção De tecidinho Pra vocês Viu? Opa Olha A Anitta Diz que em breve Estarei aí Atucanando Vocês Margarete Vou trazer você Comigo Pra o Rio Grande do Sul Meu sonho É conhecer Rio Grande do Sul Olha Meu sonho É conhecer Rio Grande do Sul Olha aí Tá vendo? A Anitta Eu tô dizendo Prazer Margarete É meu sonho Ir pra gramado Passar uma Férias lá Que eu não gostaria Pois é Vamos Provenciar Mas ela que vem pra cá Vem a mãe Vai dar certinho A pistola Não pinga Eu já fui até em Paraná Já é bem perto Paraná Não é bem perto Eu fui pra onde Eu fui pra Curitiba É o que lá A Chica saiu Eu ia fazer boneca Gente Aqui assim De geografia Ciências Eu não sou muito boa não Viu? Eu já fui até em Paraná Londrina Londrina Eu lembro que eu fui Pra um lugar Eu acho que foi pra Curitiba E que lá Tinha uma placa Que ia pra aquele lugar Que passam nas novelas Que eu acho um máximo Aquele lugar Como é o nome Aquele que o povo vai Na novela só Meu Deus Eu tenho vontade de ir Ah Eu acho que é na novela Que eu tô assistindo Eu tô assistindo Aquela novela De novo gente A viagem Não sei se é Florianópolis Inclusive Parece que a gente Tem que tá lá Curitiba é Paraná Pronto O Caio foi pra Paraná Comigo A gente foi dentro da barriga Eu tava grávida Do Caio E três meses Quando eu fui pro Paraná Passei um frio E Paraná Pertinho do Rio Minha filha Eu passei um frio Que cara que eu sou geóloga Você é geóloga Minha amiga É professora geóloga Ela é Como é? Psicopedagoga Psicopedagoga O que mais Margarete Tu és? Fora minha amiga O que tu és mais? Calma Peraí Deixa eu ver É Pastalha da vergonha Aquelas coisas Nem pergunto pro Google Eu chamo logo Margarete Margarete Mulher Como é isso aqui? Olha Pronto Eu fui pro Paraná Fui pro Paraná Com o Caio na barriga Fui pra empresa lá Sabe qual era? Só coco Fui na empresa lá Aí cheguei lá Meu marido foi Resolver lá o negócio Pra descarregar E deixou eu fazer um café Um frio Um frio Um frio Meu Deus do céu Aí eu fui fazer um cuscuz Só que aí eu não tinha experiência Aqueles cozinhão Aqueles cozinhão Aqueles fogão de carreta Até hoje ele fala Aí um frio tão grande Aí eu coloquei Ah não, eu tô dizendo que método Com a Margarete Olha Menina, Paraná é bem longe Do Rio Grande do Sul E é E é? Não, assim bem Não é Paraná É por lá, né? No sul, né? É, na região sul, né? Paraná É Aí eu sei, menina Que eu fui fazer um estado Cuscuz lá Pra gente tomar café São três estados Rio Grande do Sul Paraná Aí eu fui fazer, menina Um café, Margarete Naquele fogão do Marquinhos Aí botei no fogo Botei um cuscuz Fazer um cuscuz De manhã cedo Aí Menina Tinha uma dona lá Ele tava no meio pra dona E eu preocupada Digo, axé Essa mulher aí Bem vestida Aí fui Deixar o cuscuz no fogo Pensei que era igual o meu, tá? O cuscuz queimou Que caiu o fundo Do cuscuzero Quase que eu botava Fogo na carreta Na carga E tudo Até hoje ele conta Onde eu vou Ele conta Essa história Porque sabe quem gosta De contar as coisas É ele, né? Eita Brincar com essa fofura É isso mesmo, menina Quem não comprou ainda Ainda está na pré-venda, gente Vamos aproveitar essa promoção, viu? De R$62,90 Por R$24,90 As duas Ok? Só hoje Vou prestar ótimo, tá? A promoção tá ótima A promoção tá boa Nem todo mundo tem acesso Porque nem todo mundo Conhece aqui, gente O ateliê Só eu que sou especial É, só você, menina Menina Ó Deixa eu ver o que é que falta Aqui pra gente começar A brincadeira Vou fechar aqui Essas aberturas Viu, né, gente? Pra quem quiser adquirir, gente É só clicar nesse link Do meu WhatsApp Ou anotar esse número aí Que a Anitta tá colocando Viu? Onde tem essa sinorinha Essa sinorinha Lá vai, sinorinha? Essa sirenezinha É o número Se você conhece a Margarete Tu conhece a Sidoca, Margarete? A daqui de Arapiraca Que a gente já foi na casa dela Mas aí você não entrou, não foi? Não Eu fui só na porta Naquele dia aqui do aniversário Que a gente foi lá Lávar as coisas Foi Ela apareceu na estante Aqui na live É sim Preço ótimo Dos projetos, gente Vale a pena Investimento desse Dá pra todo mundo Botar a mãozinha no bolso E comprar Fazer uma economiazinha É a economiazinhazinha Que a gente não Dá pra vocês pagar do cofre R$24,90, gente E fazer o Pix E imagine quantos Quantos vocês vão ganhar Nesse projeto Fala sério Cadê as meninas Pra vir pra lá E pra gente atingir As 100 pessoas Se atingir as 100 A gente vai Fazer sorteio Quem quer concorrer Aí umas 10 apostilhas digitais Aqui Do ateliê Bora lá Vamos bater a meta agora Todo mundo com força Garra e vontade Que nem a Fênix Que nem o gavião Ai eu preciso tomar café Gente do céu Preciso tomar café Tá feito Tá feito Minha filha Eu só venho pra live Preparado agora Não, meu amor Já estamos na mão Diga se está aqui O chá O café Vamos tomar café Já está pronto o café Quem quer tomar café comigo Vamos lá Tô mexendo aqui Meu povo Que ninguém lhe feche Chica especial Pra Zizita Da mesma cor Da garrafa Uma garrafa linda Que eu ganhei Da Clair de não Lá Acho que é do Paraná Veio de longe A gente tá falando do Paraná Tá vendo Essa garrafa aqui Eu ganhei Foi Veio do Paraná Essa garrafa Toda poderosa Aqui Foi a Clair de não Não sei se ela tá aqui Na live Mas foi ela que me deu Fico rindo Aqui você e Margareth São ótimas de geografia Eu não sou não Mas ela é boa Viu Ô Sônia É melhor rir Dessas coisas Do que daquelas Outras coisas lá Entendeu Vamos tomar café Meu povo Sim Margareth Você quer o seu café Grande ou pequeno Ela não toma café Eu quero Agora eu que não tomo Do café dela Agora do meu café é gostoso Agora eu só tomo café Que é do marido dela Quando eu vou pra casa dela Eu digo Eita Quem foi que fez mulher Ela disse Foi eu Eu digo Ah Tá certo Aí às vezes Ela quer fazer mais café Pra mim Aí tem a garrafa lá De café Que o marido dela fez Minha O café dele é tão bom Não é bom não Falar do marido dos outros Viu Mas eu vou falar Aí o café dele É tão bom Minha gente Que até ele Morninho na garrafa É bom Olha Margareth Toma aí O meu é bom Viu também Prova aí Ai Jesus Tem misericórdia Café gostoso Aí tá vendo Só vocês Que vão ficar aí Chupando o dedo Vendo nós tomar café Aqui ó Tá vendo Só que você Um café aqui Pelo amor de Deus Pois é Além da minha garrafa Maravilhosa Que eu ganhei Estava lá Reservada Guardada Porque eu queria Que eu combinasse Com o meu look Hoje Aí eu trouxe a garrafa Brincando gente É porque Ela é mais bonita mesmo E a minha xícara Maravilhosa Cheia de detalhes De flores Com o polar E os rindos Menina Eu rio tanto Daquele mostrado Na gaga Na língua dos sinais Eita Sônia Eu também Rio muito Viu Fatinha Diz que a chica A apostila Que eu ganhei No sorteio Outro dia Sorteio Novamente Porque eu já tenho Misericórdia Não lembro mais não Qual é a apostila Mas nós sorteia Quem tiver Gente da mesma Doa pra amiguinha Viu Antônia Sua casa Mulher Pronto A Nea Vargas Vai aceitar A apostila Que a É Me perdi já Que a fatinha Tá doando Pronto Nea Me chame Depois da live Fatinha Me diga Qual foi a apostila Mulher Mulher Vai almoçar Já estou assando Pão Para o café Dua pra mim Acabei de tomar O meu café Muito bem Pois é Mulher Você sabe Nele Que nós estamos Que nem os gavião Mulher Ah meu Deus Esse café é bom Sim Margarete Você quer Mulher Uns biscoitinhos Tem biscoito também Ah minha filha Tem biscoito Gente Bichão Mas sabe Não Mas você não lembra Como é o nome Desse biscoito Eu esqueci Me esqueci Poxa Esqueci Mas é muito bom Tá lá na cozinha Como é o nome Desse É gostoso Pessoal Perfeito A doante Do requeiro Quero saber Que vocês não comem Na hora de estar fazendo Arcezonato Quer dizer só eu Aquela professora Eu não gosto Não de assistir A live dela Porque ela sabe Muito médio De lança Me lembrei Me lembrei Gente Olha o nome Dessa bolachinha Que é uma delícia Quando a Anitta Vinha aqui Pra Alagoza Eu vou comprar Pra ela Se chama Beijo de Caboclo Viu Uma delícia Vou ter que mostrar Olha Repare Ela vem duas cores Eu não sei se é Dizer se é de chocolate Que o gostinho dela É muito bom Olha Poxa Vou botar a vitrineia Aí é demais Aí é Açucazinho Delícia Perfeita Muito boa Hum Um café Um café Um fio Então o povo vai parar De assistir Ela levou tudo pra cozinha Tá todo mundo na comer Já tomei uma café Já tomei uma café Olha E aí a Anitta disse Me arrume É um caboclo de verdade Aqui é o que não falta Acabou pra Ué Acabou Quando você vier pra cá Acabou Você vai Ah Não pode me falar A boca feira Aí Hum O meu biscoito Não ofereceu Os outros É um negócio É Olha aí Margarita Esse aqui Hum É bom Margarita Olha Tá dando Margarita Hum Ó Hum Ô Ô Anitta Quando você Vinha pra cá Tu já assistiu Aquele filme Da Falando Do Zoma Alagoano O cabelo Alagoano E macho E pronto Já viu Magalhã Tem Eu acho Que é Alice Velho Prisioneiro Eu sou De Alagoas Sou macho Pronto Pronto Tem um caboclo Macho assim Chica come Joga na cara Assim não vale Ô Carminha Por que tu não parasse Aqui na live Mulher Como é que tu passa Aqui na minha cidade Mulher E não para aqui Mora aqui Mulher Na Na Pertinho da A L Como é o nome Dessa L Perto do hospital Chama Não acredito Esse biscoito É uma delícia Gente Uma perfeição Ó Um gostinho na boca Docinho Perfeito E tem um de cebola Também Viu Que eu não mostrei Ainda Olha Já fechamos Tudo Né Essa live Aqui é assim Mesmo Gente Live Caseira Sou uma pessoa Amadora Né Sou uma professora Amadora Não consigo ser profissional Sou assim Gosto de fazer meu trabalho Pra eu me diverter Vamos lá Olha Vou Só fechar aqui Pronto Gente Fechei tudo aqui Conversando com vocês Rapiduzinho Tá vendo Rapiduzinho Que nem diz A mulher conhecida Minha Rapiduzinho A gente já fez Já tá fechando Tudo Tá Manda sim Quem quiser fazer Comprinha E quiser biscoito A gente manda Tá Manda o biscoito A Chica vende tudo Minha gente A gente tá precisando Trabalhar Vamos trabalhar Né não Margarete Mandamos os biscoitos Beijos de caboclo Para todo o Brasil Ele é quanto tempo De validade Margarete Deixa eu ver aqui Quanto tempo De validade Olha aí Pra ver se dá Pra mandar Para as meninas Dois meses Dois meses Dois meses De validade Dentro de dois meses Chega na sua casa Dá pra você comer Viu A gente manda Manda na hora Quem quiser Biscotinho A gente manda Viu Vou botar o biscoito Na loja Vamos vender biscoito É a Chiquitas Que fica em cima Da máquina De costura Ganhei Acho que foi Semana passada Foi a Chiquita O biscoito É artesanal Gente O beijo de caboclo É um biscoito Artesanal Perfeito Aí Quem quiser Acrescentar Na sua encomendinha Tem um preço Na caixa Margarete Tem não né Ele não é barato não Ele é carinho Mas é uma delícia Aí tem uns de cebola Também que é perfeito Margarete já tá comendo Pronto Rosionório Pronto Mandamos biscoito Também Aqui tudo que a gente faz A gente vende Gente Tudo Eu tô vendendo Meu pai também Tô vendendo meu pai Pra quem quiser Tá dormindo Tá acordado Tá dormindo né Vou vender o menino Vou vender tudo Teve uma amiga minha Que ficou doente Quem foi meu Deus A Estela Tava com covid Ela teve Não sei se eu podia dizer Que ela tava Mas eu já disse Já era Eita Não é ruim de segredo Eu Ela já tá boa Já se recuperou Aí ela tava bem ruim Eu ligou a mulher Tá bom Tudo certo Com prazer de conhecer Você já sabe Pra quem é Que você vai deixar A Jack A sua máquina Jack Já deixa Já deixa aí Anotadinho Viu Você mandar a Jack Pra mim Viu Meu sonho é ter uma Jack Daquela Que é silenciosa Linda Nós estaremos Aqui uns dois anos Bom Se Deus quiser Já viu Margarita A Jack Acho que ela tem Uma maravilhosa Não lhe desprezando Viu Delzira Delzira Não pode Se sentir Ofendida Viu Pronto Carregue Mesmo Carregue Mesmo Pra tu Vou vender Até o marido Se ele sabe Pronto Já fechamos Todas as aberturas Dessa aula Então Então Agora Meninas Vamos para a montagem Olha Já tá tudo aqui Viu Não Para tudo É pra mim É muita emoção Boa tarde Dona Maida Seja bem vinda A nossa live Tá boinha Tá boinha Dona Maida Seja bem vinda Você é muito querida Para nós Olha gente Vamos agora Para a parte Da estruturação Tá Essa live aqui Ó Vamos estruturar O nosso cavalinho Tá meninas Divane Vem chegando Agora Gente Desculpa aí as brincadeiras Minha aula é assim mesmo Viu Mas vocês aprendem Eu garanto Que vocês aprendem Né Pelo menos Eu vejo as peças Prontas aí Vocês fazendo Gente Ó Tá aqui Essas duas partes Que a gente fez Nosso cavalo Aqui a gente Tem as perninhas Esse aqui Eu vou deixar Por último Certo Minha gente Eu até vou pegando Nisso Já fui pensando Em uma coisa Ó Vou comer O de cebola O de cebola É demais Gente É o de cebola Temos vários sabores Gente Cebola Amanteigada Ó Perfeito Hum Muito bom Demais Hum Onde eu botei os botões Vou pegar os botões Daqui Viu Tá aqui botões Gente Certo Ave Maria Quer que você viva Muito A Sônia Disse que ganhou Um overlock Em setembro E nem tirou Da caixa Ai que maldade Tire mulher Da caixa Me chame Faça uma live Para nós inaugurar Essa máquina Olha só Meu povo Vamos aqui Ó Vamos fazer o meu nó Aqui Ó Quem quer aprender Ó Viu só como é Ó A Anitta Mello A Sônia É mais calminha Ela não é que nem Nós duas juntas Não Não acredito Sônia Vamos abrir Essa caixa Vamos fazer Um evento Para abrir Essa caixa Olha só Gente Vamos pegar As duas patinhas Dianteiras Certo A patinha dianteira Essas duas Aqui ó São essas Mais torneadas E essa outra Aqui É as patinhas De trás Ó Que ela já É mais gordinha Por causa Do bubuzão Lá Do cavalinho Ó Tá vendo Ó Viu só Aí o que a gente vai fazer A gente vai vir aqui Eu vou dar Um Nozinho Aqui ó Começar aqui Com a linha 10 Certo gente Linha 10 Ok Não tenho ânimo Para mexer Com o artesanato Por enquanto Por que Não senhora Mulher Vamos se animar Mulher Tanta coisa linda Você fez Você trabalhou Foi demais Natal Viu seus papai noel Viu Coisa mais linda Temos botões Na lojinha Viu gente Vamos cá Tá cadastrando Amanhã Amanhã Tá Vou passar Tá cadastrando As coisas novas Tá Ó Aqui a gente vai Passar pra cá Deu nozinho Passou pra cá Pronto Foi Pega o botãozinho Tá Botãozinho Bem pequenininho Ó Eu vou colocar azul Que é pra combinar Com o look Da minha boneca Tá Ok Mas vocês podem Colocar qualquer cor Inclusive se vocês Forem fazer ele Beige ou de linho Vocês podem colocar Um botãozinho de madeira Fica super lindo Bem rústico Viu Olha aqui Vou botar aqui Botei o botãozinho E vou sair aqui no meio Vou centralizar E vou sair aqui no meio Sempre acontece Comigo Mas tudo bem Pronto Ok Aí aqui Eu já vou vir Posicionar Vou ver mais ou menos Onde é que eu quero Colocar a minha perninha Tá Eu espero que ela Fique assim Quase rente Com o corpinho Tá gente Ó Vou vir aqui E vou botar aqui Certo Então se puder Dar duas voltinhas Na Na linha Dei Viu Agora já tá tarde Aqui já botei Aqui a gente vai passar também No meio No meio Daí você já Vê se ela tá certinha Ó As duas Vem aqui Põe aqui Ó Um botãozinho Vamos passar aqui perto do outro Se tiver É porque assim Tem que ser agulha de boneca Mas aquela fina Que é mais compridinha Eu tô usando uma agulha comum mesmo Certo? Mas a gente tem das duas Tem da fina Que é essa aqui Eu quero apontar usando essa aqui Que é uma agulha mais fina E tem da Grossa Tá? Eu tenho que dar as duas Pra vender Tá? Pronto Já ficou Apertou Já ficou aqui Então eu só tinha feito Uma parte Né? Aí eu vou vir aqui No mesmo buraquinho E vou voltar Em outro buraquinho Aqui no meu botãozinho Ó Vou sair aqui Em outro Tá vendo? Pra gente fazer Fazer aqui A brincadeira Né? Pra deixar Marcadinho Os dois botões Deixa eu ver Se eu for Vou assentar Esse danado Puxei Puxa E aqui Você vem no outro E vai ficar cruzadinho Ó E aqui Você já vai sair Lá no outro buraquinho Você vai fazer Esse procedimento Nas duas Perninhas Viu? Ó Cruzou Voltou Quando voltar aqui Já volta lá por dentro Certo? Como a gente faz As bonequinhas Já vai passar Aqui dentro Ó Certo? Eu estou aprendendo América Rodrigues Muito bem Qualquer dúvida Gente Pode me chamar Aí Viu? Ó Passou aqui Vai dar uma laçada Vai puxar Tá? Ficou aqui As duas perninhas Ok? Vou pegar Essa linha aqui E vou me perder Aqui dentro Ó Desse jeito Ó Ok? Já ficou As duas perninhas Agora Agora a gente Vai fazer É pra acabar Né, Sônia? Mulher Tu vai ter que dar Receita Pra nós Olha que pão lindo Meu Deus Já é 17h23 Será que vai dar tempo De eu fazer A roupa da boneca Acho que vai dar tempo Hoje não Gente Acho que vai ficar Pra amanhã À noite A roupinha da boneca Acho que vai ficar Pra amanhã À noite Acho que hoje Hoje só vai dar Com o cavalinho Mesmo 17h23 Já? 17h23 Deixa eu botar São Aí a gente vai botar Gente A parte de trás Da perninha Certo? Ó Ok? Tá quase pronto O mesmo jeito A gente vai fazer Brisca Faz o nó Pega o botãozinho lá Tá? Ó Ó Ó Ó Botei aqui o botãozinho Saí aqui em cima E agora eu já vou lá Pra parte traseira Da minha boneca Será que eu errei mesmo? Será que eu errei mesmo? Não 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 sei Mas aqui é na dobra do tecido Só a perna que é na dobra do tecido É Isso é normal É Tem Tem Ó Ó Ó gente Aí Aí aqui a gente vai pegar A gente vai pegar o outro Vai sair no meio também E vamos pregar lá o botãozinho, né? Vocês podem fazer uma decoração Pode usar sem a boneca Tá ficando fofo, né? Olha aí Café é tudo, menina Já me esquertei já Vou botar pra cá Passar Saí aqui no outro Botão Usei uma agulha maior Certo? Sou teimoso, tô usando essa pequena Vou botar lá de novo Fofo, né? É fofo que chama Vou aqui fazer um arremate O gabarito do cavalinho Eu vou tá mostrando pra vocês na aula de amanhã Viu? Ficou bem apertadinho aqui, ó Cidoca tá por aí, gente Amanhã tem aula à noite de cidoca Ou é à tarde, meninas? Cidoca Tá por aí Amanhã tu tem aula à tarde Ou à noite Me diz aí Porque não dá pra fazer as duas Na mesma hora, não, ó Não dá pra fazer a roupa E ele ao mesmo tempo, não Mesma live Pronto, gente, ó Então, nós já estamos aqui, ó Com ele Em pézinho Olha aí, quem foi que perguntou Se ele ficava em pézinho Fica, tá? Fica em pézinho Daí eu vou ligar a minha pistola de cola quente Enquanto eu vou É isso Deixa eu botar aqui Vou desligar Liguei a minha pistola de cola quente Pra gente fazer essa parte da estruturação da perninha dela Enquanto a gente faz isso Eu vou pegar Vou mostrar pra vocês aqui Já já eu mostro pra vocês O pão da Sônia Deixa eu ver se eu consigo pegar essa régua aqui, ó Daqui a pouco começa a cigarra A próxima aula vai ser amanhã Só tô vendo aqui o horário Porque se do que eu tenho aula amanhã Não sei se é de tarde ou se é à noite Se ela for fazer à noite A gente entra à tarde Se ela for entrar à tarde A gente vai fazer à noite, certo? Já tá esquentando a minha pistola, tá? Deixa ela aqui Olha, mas agora é pra isso, mulher Vou ter que desmanchar Porque a linha, a lã não tinha a mesma cor Ó, gente Essa lã aqui Eu ainda vou conseguir ela nessa cor Pra botar nos kits Se ela não for dessa cor Ela vai rosinha, certo? Vai um rosinha goiaba Então, ele tem um cabelinho Tem a crina dele Que a gente tem que fazer E tem o rabinho Tá? A Sônia tá fazendo um pão Vou mostrar pra vocês aqui, ó Na postilha de vocês Quem adquiriu, né? Olha só Tem essa parte aqui, ó Onde ela vem a indicação De como você fazer os cabelos, certo? Então, o cabelinho da Bia E a crina do... Crina e rabo do cavalinho Certo? Eu coloquei essa parte de anotação Porque quem tiver acompanhando a live junto Pode fazer qualquer anotação aqui embaixo, certo? Nesse espaço Então, aqui tem Para a crina Enrole a lã Cinco vezes em dois dedos Amarre ao meio E faça seis tufinhos, certo? Para o rabo Enrole a lã Dezesseis vezes Numa base de doze centímetros Ok? Vamos lá Então, para a... O cabelinho A crina Nós vamos enrolar Cinco vezes Em dois dedos Assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Né? Foi aí Parou Um, dois, três, quatro, cinco Parou Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Fazer um sexto Certo? Essa lã Ela é bem bonitinha Ela é três cores Um, dois, três, quatro, cinco Acho que esse aqui já é suficiente Aí a gente vai enrolar, certo? Vamos amarrar Cada tufinho desse A gente vai amarrar no meio Tá? Essa live Vai para o YouTube, gente Se vocês quiserem confeccionar Assistindo ela Vocês vão estar Vendo Fazendo em tempo real No mesmo tempo, viu? Se você quiser fazer aí Assistindo a sua Smart TV Essa aula Vocês vão poder estar assistindo E fazendo, ó Ao mesmo tempo Igualzinho aqui com a gente Certo? Ó Boa tarde, Helenice Tortato Seja bem-vinda Fez Fiz Vamos lá. Vamos amarrar eles todos. Vocês estão vendo aí, gente? Tá fixado aí. Pois é, Sonho. Deve estar mesmo. Vocês estão vendo, gente, aí o link da lojinha. Vá lá visitar. Maria Rosa já visitou a lojinha. Sônia Aleixo. Anitta. Dona Glória. Quem tá mais aqui? Gente, cadê a Rosângela Moreira? Tá por aí? Não vi ela hoje. Rosângela Moreira. Não sei se tá aí. Dona Noeli, gente. Nunca mais ir a Dona Noeli. Marca aí a Dona Noeli. Nunca mais ir a Dona Noeli. Dona Noeli. Nós vamos ter uma peça inédita de Páscoa em breve, viu? Rúcia Raújo. Rúcia Raújo. Rúcia Raújo. Rúcia Raújo. Ó, gente. Vamos pegar aqui. Vamos ver se esse é suficiente. Chegou, Caio? Cheguei. Muito bem. Veio na hora. R$17,40 em ponto. Muito bem. E aí, Margarete? Olá. Tudo bom? Pescoço doendo, né, seu Caio? E aí, se comportou, comadre? Se comportou. Mas agora, quando eu vim pra aqui, disparou na toda a rua. Atravessou a rua sem olhar ali na toda. Diga aí, gostosa. Diga aí, gostosa. Eu pensei que era brincadeira, ó. Eu pensei que tava falando ali. Pronto, gente. Ó, já fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tubinhos. Certo? Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos começar a colar. Tá? Ó, vocês vão colando aqui, certo? Desse jeito. Benção, né? Ó, gente, ó. 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 Ó, gente. Acho que essa aqui já é suficiente, ó. Essa lã é colorida. Era um resto que eu tinha aqui em casa. Mas se quiser, faz desse. Se quiser, faz ele beijizinho. Eu até trouxe aqui, ó. Também fica muito bonito essa cor, se vocês colocassem. Ou branco, tá? Ou branco. Daí, você colocou aqui todos os tufinhos. Aí, o que é que a gente vai fazer agora, certo? Ó. Eu vou vir aqui e vou passar cola aqui no meio dos tufinhos, ó. Vou passar aqui, ó. No meio, ó. Um fiozinho de cola aqui no meio, ó. Tá? Passou um fiozinho de cola, agora junta assim, ó. Ó. Eu tô na live, viu? Ó. Juntou aqui, ó. Desse jeito, certo? Depois que você fizer, que você colocar a sua crina até aqui. Aí, você vai vir com a tesoura. E vai, ó. Recortar aqui, ó. Abrindo aqui esses cachinhos. Os tufinhos, né? Caio, ó, comando, tu escutasse lá na missa hoje? Vai ter a missa mesmo agora de noite, sete horas? Não. Ele não falou nada, não, senhora. Não foi? Maria, eu fiz uma promessa, não posso não contar. Ó, gente. Tô abrindo aqui, certo? Ó. Ó. Se você está... Olha, o Caio tá aprontando com a madrinha. O Caio tá aprontando, olha, com a lavinha. Na hora da live. Os dois, olha. Não pega os dois. Ele tá correndo pra rua. Ó, gente. Depois que eu abri aqui, aquele estufinho que eu enrolei. Aí, eu vou vir aqui e vou cortar, tá vendo, ó? As pontinhas vão parar aqui, ó. Ó. Pra deixar ele bem baixinho, ó. 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 Ó, gente. Como ficou bonitinho, tá vendo? A pa... Olha, Caio! Ó, comadre. Encerra aí o papo. Encerra aí, ó. É, porque... Por que eles estão brigando? Chama ela pra cá pra ficar mais noz, que eu quero ver o que ele vai mexer. Impossível. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando lá, gente. Quando ele estiver assim, você não fica, não. Fala com ele, não. Que não, que não, ele vai ficar bravo aí. Deixa eu ver. Agora, meu povo, ó. Eu perdi até o prum da água. Pera aí, viu? Ó, gente. Aqui, a gente vai cortar, viu? Já encheu. Aí, a gente vai fazer o rabinho, viu? Agora. Deixa eu pegar aqui. Agora, pro rabinho, a gente vai enrolar o seguinte. E agora, mãe, vamos ir pra mim. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Já fosse uma garota, me saiu de novo. Vamos na raia da paz? Ele vai com a raia da paz? Isso aqui, não. Ela tão bonzinha. Quase não tem ninguém. Na raia da paz, né? Na São José? Só um minuto, viu, meninas? Que eu tô desmanchando aqui. E essa linha, eu queria usar ela. Como é que eu faço? Uma garota pra desmanchar aqui. Puxa aí, vai desmanchar. Pra gente fazer o rabinho dela. Acho que tem lá, né? Vou usar essa lã. Achei tão bonitinha essa cor, porque ela é tricolor, né? Consegue? Oba! Ó, gente. A lã... A gente vai pegar uma base de 12 centímetros. E vamos enrolar 16 vezes, certo? Uma... Ó. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis. Eu vou cortar e vou amarrar. Vou vir aqui com a lã pelo meio e vou amarrar aqui, ó. Em cima, certo? Ó. Faz um nozinho bem forte. Enrola. Não tô conseguindo ver os comentários de vocês, viu? Não é barbante colorido. É lã, gente. Lã comum, certo? Lã... É lã baby não. É lã comum, né? É lã comum, né? Né, Margarete? É essa... É lã comum. Tem essa lã na lojinha. Vamos ter... Não tem ainda. Tem as outras cores. Essa daqui eu não tenho nem pra fazer o... O... Rabo do cavalo, meu povo. Eu vou ver se eu consigo, que é o marido da Sidoca, gente, que fez essas... Essas regrinhas aqui. Ver se ele consegue fazer, ó. Que legalzinho isso aqui, né? Galera. Joinha. Vou ver se ela consegue arrumar pra gente vender na lojinha, viu, gente? Muito boa essas basezinhas pra cabelo de boneca, viu? Criação lá do marido dela. Alguém sabe dizer qual é a hora da Sidoca amanhã ou marcar ela aí, gente? Vamos saber. Gente, o que foi que eu fiz? Ó. Essa aqui tá toda caixadinha porque eu desmanchei. Só que no outro... Olha só. No outro, eu fiz o quê? Eu passei aqui... Peguei cada fio desse e saí desmanchando, certo? Cada fiozinho. Nesse aqui ele já tá todo caixadinho, ó. Tá? Tá até difícil separar aqui o negócio. Vou puxar assim. A gente já tem as cores tradicionais. Tem kit de lã tradicional, cores tradicionais. Tem cabelo... Tem cabelo sintético, tem... Lã de feltragem nas cores tradicionais. Ó, gente. Aí eu peguei o fio e fiz isso aqui, ó. Lá no outro, certo? Ó. Desmanchei o fio. Fiz assim. Um a um no rabinho lá do meu cavalo. Aí peguei o outro. Vim aqui, ó. Puxei, certo? Olha só. Puxei. E aí você vai fazer esse procedimento nele todo. Como essa daqui da caixadinha, eu vou deixar ela assim mesmo. Certo? Vou deixar ela assim mesmo que tá bonitinha. Ó. Certo? Porque a minha lã já tá usada, gente. Tô desmanchando aqui um cachecol. A Margarete fez um cachecol desse pra mim. Não foi, Margarete? Lindo. Aí eu vou pegar aqui esse tufinho e vou passar cola. E vou colar aqui no rabo do meu cavalo. Ó. Certo? Colei no rabo do cavalo. Daí eu vou precisar de um lacinho pra colocar aqui atrás. Que é esses lacinhos decorativos também. A gente tem lá na lojinha, viu meninas? Esses lacinhos. Vai entrar um monte de laços essa semana. Que eu ainda não tirei foto, ó. Lindos. Viu? De organza. Esse daqui é de organza com gurgurão, ó. Lindo. A gente tá usando ele nessa coleção, tá? Ó. Ó. Vai aqui e vai colar aqui, ó. No rabinho, certo? Daí a gente já tem o nosso cavalinho quase pronto, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos estruturar essa parte aqui de baixo, ó. Tá? Vamos pegar as duas partes. Você sabe onde tá o teu secadorzinho? Secador. Olha ali. Arriba. Daí... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa base aqui do meio, ó. Certo? Aí a gente vai passar cola aqui e aqui, certo? Ó. Cola aqui e aqui. Primeiro vocês vão alinhar ela aqui. Ó. Ó. Desse jeito aqui. Ó. Tempo aqui. Tempo aqui, ó. Tempo aqui aqui. Tempo aqui e aqui. Tá? Tempo aqui, ó. É o tempo, ó. Tempo aqui requisito t săncy. Tá? L, tempo aqui o som mesmo tempo. Oi, Ana Ávila, tudo bom? Tá? Ó, gente, você dá uma checada aqui, se você não precisa passar mais um pouquinho de cola, certo? Coisa muito educada, muito delicada, ó, gente. Certo? Desse jeito. Fácil de fazer, gente, não é difícil. Eu nunca trago nada assim muito difícil pra vocês. Pra fazer, pra se divertir mesmo, certo? Ó. Pra guia, agora chegou a hora da verdade. É a hora da gente colocar a nossa égua no lugar, tá? É que eu vou fazer aqui agora, tá? Na hora de colocar ela aqui, a gente vai escolher o lugarzinho que ela vai ficar. Vamos pegar um alfinete grande. Segurar aqui. O outro alfinete vai segurar aqui. Vou subir essa outra também. Um alfinete vou pegar aqui. E o outro eu vou pegar aqui. Eu ainda achei um pouquinho essa base ainda um pouquinho larga. Mas vocês podem acreditar menor que a outra. Ó. Viu só? Daí vocês vão ajustar, né? Essa aqui tem que vir mais pra frente. Pra ela ficar bonitinha. Daí você vem, ó. Passa cola na pata aqui embaixo, ó. Se quiser, você pode costurar. Certo? Se não, você cola. Passa o dedo assim, ó. E bota um alfinete. Espera, tá? Espera. Eu vi, Juju. Passamos cola, colocamos o alfinete. Agora vamos pra outra, né? A outra perninha. Passa cola embaixo do pezinho. Segura. Coloca um alfinete. E segura aqui, certo? Segura bastante. Porque ela vai colar. Viu como é fácil, meu povo? Não é difícil. Gente, quem não adquiriu... Chame no zap. O zap tá aí na descrição da live. Tá muito barato esse projeto. Ainda estamos com preço de pré-venda até hoje, tá? Dei R$62,90 as duas apostilas por R$24,90, certo? Então, tá bem baratinho. Tá muito barato, que nem diz aí a minha colega Juju. Tá muito barato, muito barato. Ó, gente. Já coloquei essas duas platinhas da frente. Agora eu vou botar essas duas de trás, certo? Ó, passei a colinha aqui embaixo, ó. E vou botar aqui. Segurou, coloca um alfinetezinho, certo? As quatro patinhas. Agora vamos pra outra. E aí eu vou botar aqui embaixo. Apertei aqui, coloco o alfinetinho, lembrando que a minha mão tá cachadinha, gente, porque eu desmanchei aqui, ó, o negocinho pra fazer, ó, pra fazer da mesma cor, certo? Vou providenciar ela pra lojinha também, tá? Daí você já vai poder tá mexendo com o seu cavalinho, que ele já vai tá aqui articulado, tanto ele vem pra frente, como ele vem pra trás, ó, frente, trás, certo? Ó a Margarete, viu? Daqui a gente já pode tirar os alfinetes, tá? Aqui a gente já tira os alfinetes. Então, o que é que falta aqui no nosso cavalinho agora? Já está pronto, gente, certo? Daí, gente, alguém sabe dizer se amanhã aqui, ó, vai ser a live de Sidoca? Tem alguém aí que pode chamar aí? Mãe? Oi? Mãe, né? Hum, tô trocando de roupa. Tá, troque lá, não pode trocar aqui. Ó, viu? Troca aqui lá dentro do seu quarto. Ó. Tá, menina. Então, meninas, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o olhinho do cavalinho, certo? Ó. O olhinho do cavalinho. Aí o olhinho do cavalinho a gente vai usar um boleador. E a tinta preta, somente, gente, um marcadorzinho. Pode ser um marcador, um boleador, certo? Se quiser, você pode dar um pontinho à mão, pra ficar mais charmosinho. Mãe, vai querer ir lá no capo da Margarete? Vixe. E pra missa? Olha. Vamos, Magarete. Ela vai mais nós? Vamos. Vai mais o Delito. Acho que é o Desemmista. Ah, não. Oi, que? Acho que vai de Uber. Vai, ajuda o dinheiro, por favor. E é? Aí você diz assim, que você foi no cash. E é? Mãe? Que horas começa lá? Sete. Termina oito? Não. Termina... Não, termina oito e vinte. Ó, gente. Aqui, agora, você vai fazer um pontuzinho de luz. De luz, não. Um pontinho pro olhinho aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. E se você quiser, você pode fazer um pontuzinho à mão. Também fica bem rústico. Se você for fazer ele de limbo, botar um pontuzinho só à mão, fica limpo também. Você vai poder vender o seu cavalo sozinho ou o seu cavalo acompanhado da boneca. Certo? Não deixa de ser uma pecinha de decoração, certo? Vou vir aqui, ó. Só um pontinho pra ele ficar bem educadinho, viu? No outro eu exagerei. Ó. Bem facinho de fazer, olha só. Olha só. Então, meninas, deixa eu pegar aqui a Bia, né? Vou pegar a Bia que a gente fez na live 1. A gente fez a Bia. Olha só. Ih, eu já tô aqui em cima do meu cavalo pegadão, né? Olha, neném. Viu que o tamanho dela cabe exatamente aqui, né? Pra o nosso cavalinho. Oi, Cidoka. Olá, garota. Que horas tem... Tu tem live amanhã que horas? Oi. Tu tem live que hora amanhã? Três da tarde. Três da tarde, né? Beleza. É. Eu vou... Não deu pra vestir a boneca, não. Eu vou vestir amanhã de noite, então. Beleza. Obrigada. Valeu. Ó, quero falar com vocês sobre as regrinhas, viu? Do cabelo. As meninas tão gostando. Certo, beleza. Viu? Tchau. Eu vou chegar contigo. Deixa eu terminar aqui. Eu ligar se eu não deixar de comigo. Tá. Tô na live. Tchau. Tchau. Pronto, gente. Amanhã à noite vai ser nossa live, viu? Olha só. Aqui a gente fez hoje o cavalinho. É a aula 2, certo? Amanhã a gente vai fazer a roupinha, o vestidinho. Colocar, fazer o sorvetinho, fazer toda a roupinha, shortinho, tudo da nossa via, ó. Amanhã à noite, certo? Amanhã às 20 horas, certo? Amanhã às 20 horas tô entrando e a gente vai fazer essa roupa, tá? Vamos fazer essa jaquetinha, o vestidinho, o sapatinho, o shortinho, tudo aqui. Decoração de cabelo, o chapéuzinho, tudo amanhã às 20 horas. Então, estão todas convidadas. Quem quiser adquirir ainda na pré-venda, a postura digital vai... Deixa eu ver aqui quem tá falando que não tá dando não pra acompanhar. Vai tá me chamando nesse link que tá lá na postagem, certo? Olha só. Chica, uma hora tá branca, outra hora tá beija, outra hora tá rosinha. O que é aí? É o que, gente? Vai ser à noite, às 20 horas, certo? À noite, às 20 horas, a gente vai entrar amanhã, segunda-feira, tá? Às 20 horas, a gente vai entrar pra fazer a roupinha da Bia, fazer terminar essa parte, o primeiro bloco, que foi a Bia Cavalinho de Pau, certo? Então, amanhã a gente vai vestir ela todinha aqui. A gente já fez o cabelinho, né? O cabelinho dela mais simples do que a outra. E no final de semana que vem, né? Vamos começar na sexta-feira. Vai ser a hora da Bia Piscina de Bolinha. Não vamos ter mais a live do corpinho, porque o corpinho a gente já fez. Vai ter um corpinho aqui, né? Onde a gente vai aprender a fazer o outro cabelo no próximo final de semana, certo? Vamos fazer o outro cabelo de Bia, a outra roupa de Bia. A outra Bia, ela tem o tênis também, certo? E essa daqui a gente vai... Eu vou passar todas as informações pra vocês amanhã, mas a próxima live vai ser na sexta-feira à tarde, certo? Sexta-feira à tarde, a gente vai fazer a primeira aula da Bia Piscina de Bolinha. Aí eu vou marcar a aula com vocês, certo? Quem quiser aproveitar a pré-venda até hoje, tá? Tá de R$62,90 por R$24,90, certo? Ah, acho que ela tá querendo ver a cor do cavalo. É rosa, gente. É rosa, mas você pode fazer bege, marrom, a cor que quiser. Lilás, azul, colorido, tá? Eu coloquei essa lã porque eu tinha ela em casa e gostei dela. Mas no kit pegue e faça, pode ir bege, vai combinando, certo? Ou rosinha, se eu não achar dessa, tá? Então é isso aí, meu povo, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que ela está querendo a cor do cavalo. Pronto. Amanhã à noite, se a gente bater as 100 meninas, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? E o sorteio do post oficial, deixa eu ver se nós já temos mais de 100 comentários lá. Quando completar os 100, aí a gente vai fazer. Amanhã vamos ver se a gente completa. Tem um post oficial, gente, lá, que tá aí na minha página. Você vai clicar lá, vai seguir as regras do grupo e vai compartilhar muito aquele post, tá? Vocês vão estar concorrendo a um kit pegue e faça dessa bonitinha aqui do cavalinho, tá? Se a gente já tiver com as meninas todas lá no grupo, aí a gente vai... Deixa eu olhar aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pra ver quantos comentários tem. Deixa eu ver... Poxa, oficial. Temos 89 comentários lá no post oficial, certo? Lembrem, gente, que tem que falar eu quero no mesmo comentário, tá? Só é válido assim. Você vai escrever eu quero e vai chamar 8 amigas, certo? Pra conhecer o projeto. Então, aí você vai compartilhar em modo público, certo? Tem que estar presente na live. Quem quiser comprar, vai clicar nesse link do WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a nossa live. Vou explicar pra vocês. As apostilhas já estão prontinhas. Quem for comprar já vai receber na hora, tá? Estão lindas, por sinal, ó. Muito bonitas. Prontinhas. Certo? Prontinha. Você recebe por e-mail ou WhatsApp, como você preferir, tá certo? De R$62,90 as duas bonecas, certo? As duas apostilhas. Meu Deus, cadê meu dinheiro? Calma, cara. De R$62,90 por R$24,90, certo? Vai a apostila da Bia Cavalinho e a Bia Piscina de Bolinha, que é a que a gente vai fazer no próximo final de semana, tá certo? Quem quiser adquirir, vai clicar no link que tá na descrição da live ou vai anotar esse número que a Anitta tá colocando aí com a sireninha, certo? Deixa eu ver aqui. O link do meu WhatsApp, gente, é esse aqui, ó. Ó. Ó, tô aqui na live, né? Vou clicar aqui na tela, ó. Qualquer lugar. Aí sobe essa barra branca. Aí quando subir essa barra branca, por causa da luz, vocês não tão vendo, ó. Vocês tão vendo assim de lado? Aí tem um nome em azul. Esse nome que tá em azul, você clica nele, que já cai lá diretamente, ó. Clicou nele, já sai daqui e vai direto pro meu WhatsApp. Chica, quero comprar, tá certo? É América Rodrigues... Ah, como é? América Rodrigues. Pronto. É só clicar aí no link que já vai direto lá pro meu WhatsApp, tá? A lojinha é essa aqui que tá na descrição da live também, aqui no comentário afixado. Visitem lá. Tá tudo com precinho, gente, de inauguração, né? Acho que só vai até quarta-feira esse preço. Se eu não me engano, eu coloquei a data lá, limite. A quarta-feira. Então tem tecido, pele do Fernando Maluim, promoção, tá? Assim, as seis cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, o kit que eu falo é esse aqui, ó. Ele vem a seis tonalidades, certo? Do pele de boneca, Fernando Maluim. Esse aqui é um kit, tá na promoção lá na loja. Nós temos também o gabarito, certo? Que é o kit tag pra rostinho de bonecas. Temos o gabarito dessa boneca e de outras bonecas também lá. De mais duas lá no site. Deem uma olhadinha, se cadastrem, tá? Qualquer realidade. Ou achou o fretezinho salgado, qualquer coisa. Vocês ligam pra mim que a gente vê e faz qualquer negócio, tá certo? Beleza? E quem for querer também as bonecas pode ligar, tá certo? Pois é isso aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amanhã, às 20 horas, a gente volta com aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez o nosso cavalinho, ó. Como ficou bonitinho, tá vendo? Facinho de fazer, ó. Qualquer pessoa faz, gente, ó. Bem legalzinho de fazer, tá? Fica bonito numa composição, num quarto de bebê fica lindo, né, Margarete? Sim. Numa festa que for parque de diversão, né, playground, essas coisas assim. Fica muito lindo, viu? Então, essa aqui é uma dica, né? E uma ideia que veio e que deu certo, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Muito obrigada, Anitta Melo. Muito obrigada aí a todas. E amanhã, às 20 horas, a gente tá de volta, certo? Amanhã, às 20 horas, a gente tem a live da roupinha, ok? Ah, eu queria mostrar também os pãos da Sônia, ó, gente. Enquanto ela tá fazendo live, o que ela tá fazendo? Ó, é pão. Ó, Margarete. Cada pãozão. Queremos a receita. Nos grupos do WhatsApp. A mulher fica doida. Viu? Hoje tá certo. Um beijo, viu, pra vocês. Deus abençoe. Tchauzinho. Fica com Deus, viu? Peraí, peraí. É dar tchau, Caí. Não conclua. Não é pra concluir, não? Dê tchau pra menina. Não dá tchau. 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 Tchau.